Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar nossa série de Zool Tycoon do modo livre Vamos lá, faz tempo que eu não jogo esse modo livre, vamos ver como está nosso zoológico aqui Já está bem grande, temos aqui os tigres, já temos a zeladoria, deixa eu só dar uma olhada aqui nessa zeladoria como que está Está completo, aqui o quadro de funcionários, temos também o centro de reprodução Podemos contratar aqui mais um, vamos deixar a equipe cheia já que não tem limite de dinheiro nesse modo livre Centro de cuidadores, funcionários, também aqui está completo Todos muito bem treinados, deixa eu ver se... Não, não é aqui, é aqui, centro de criadores Vamos ver, podemos atribuir ele aos recintos Então vamos atribuir esse daqui ao tropical grande 1, acho que só esse que faltava Esse daqui já está, tá, beleza Vamos construir mais um recinto Nossa, recinto pequeno dessas girafas O ruim que eu não posso ficar fazendo um recinto muito grande por causa desse limite do zoológico Temos ursos, girafas, tigre É, eu acho que só Alguns mini recintos Esse daqui são os hipopótamos Vamos construir aqui um novo recinto Deixa eu ver Tigre já tem, urso já tem É... Antílopes Inoceronte Leões Será que tem leão aqui? Dá uma olhada Supótamo Urso Tigre Só tem tigre aqui ou será que tem algum leão junto? Só tem tigre mesmo É, eu acho que não tem o recinto dos leões Então eu vou construir agora Vamos lá Pegar aqui recinto Vamos ver leão Savana, né? Savana grande, savana média Eu vou colocar uma savana grande Mesmo sabendo que o limite do meu zoológico vai aumentar bastante Ou diminuir no caso, né? Deixa eu ver Vou colocar aqui, ó Aqui tem um espaço legal Beleza É... Vamos colocar aqui Vamos ver as espécies de leões que temos Vou botar novo animal Leões Temos leão asiático Leão branco Leão de catanga Leão núbio E leão senegalês Para desbloquear ainda temos o leão de atlas E o leão de congo Do congo, né? Melhor dizendo Então Essa aqui eu acho que é por DLC Se não me engano Vamos colocar Algum que esteja em extinção Quase extinto Quase ameaçado Quase ameaçado Em perigo Em perigo Eu vou colocar então o leão branco Que é um leão que eu gosto bastante Vamos colocar o rei Ou o john Vamos colocar o john E... Nosso lógico é receber o prêmio De excelência safari Colocar já os itens de recinto Que seria carne Melhorar Melhorar mais um pouco Beleza E podemos colocar também Aqui podemos colocar uma interação, né? Isso ficaria legal Aqui vamos colocar Estação de limpeza Vamos melhorar duas vezes Aqui podemos colocar mais comida Vamos ver Peixe Leões come peixe, né? Vamos melhorar duas vezes Também Faço isso no modo livre Pois não tem limite de dinheiro Vamos colocar aqui Alguma interação Antes de colocarmos Algum brinquedo para eles A única interação Acho que vai com o leão É essa daqui, né? Esse aprimoramento sensorial Beleza Estamos subindo muito rápido De nível do zoológico De fama do zoológico Vamos colocar algo Para eles brincarem também É, leão brinca com o quê? Tá, podemos colocar esse poste Para arranhar Ou essa superfície Poste eu acho que é melhor Pegar esse daqui Ou esse daqui Leões e ursos Tá, vamos pegar esse daqui Em forma de jacaré Bem da hora É, não tem como melhorar Então Tá, beleza É isso aqui nos leões Eu coloquei um macho, né? Que foi o John Vamos colocar uma fêmea agora Mas de uma outra espécie Leão senegalês D, então Colocar essa roxy Eu vou colocar também Um filhote Não sei se eu coloco um filhote Ou se eu espero É Eles nascerem Acho que eu vou esperar nascer Que é mais legal, né? Posso colocar mais dois leões aqui Mais um macho e uma fêmea Então Eu vou embaralhar tudo aqui, ó Coloquei já um leão branco E um leão senegalês Vou colocar agora Um leão núbio Que vai ser Esse valdo Estou colocando Nível grande Nível alto Pois Há mais chance de reprodução Vou colocar também É Vamos ver Foi o senegalês Foi o núbio Foi o branco, né? Vamos colocar esse de catanga Preciso agora de uma mulher Pode ser essa angel Beleza Ué, como não é possível, mano? Já espécies diferentes De animais em excesso Nesse recinto Então vamos colocar aqui Um leão branco Essa eris Beleza Agora é possível Não podemos então Colocar três tipos Ou Mais de três tipos De espécies de leões diferentes, né? Isso daí Eu já não sabia Bom Tanto leão aqui Eu vou ter que colocar Mais uma Parada de comida E mais uma De limpeza Também Por que eu coloquei Essa daqui? Vamos colocar essa última Que parece ser melhor Na real Acho que é a mesma coisa Isso daqui é mais bonito Só É Vamos melhorar Tá Parabéns Ariel O tigre de bengala Nasceu Olha lá Que legal, velho Confirmos aqui Um nascimento Pera aí Deixa eu ir lá Ver o tigre Não é possível focar No animal Esse animal está Indisponível No momento Tá Vamos lá procurar ele Então, mano Se nasceu Ele deve estar Por aqui Ele deve estar Por aqui, né? Olha ele aqui O baixinho ali Estão vendo? Branquinho Nossa, mas ele nasceu Albino Que da hora, velho Olha que legal, mano Os pais deles Não são albinos, né? Olha Tem esse daqui Que é a flor Que deve ser a mãe Tigre normal Tigre de bengala Se não me engano Tigre siberiana E temos esse daqui Que é o Theo Que deve ser o pai Que é um tigre de bengala Temos outra Uma charmosa Aqui também Temos esse filhotinho Bem simpático Que nasceu Bem legal Vamos colocar aqui A câmera animal Ver se ele se mexe Ué, meu Se mexe aí Qual será que foi a raça Que ele Que ele nasceu É tigre de bengala mesmo Só que ele nasceu Albino Caraca Eu acho que isso é raro, velho Não é Tipo, não é comum Se os pais fossem Albino Poderia ser mais comum Mas como os pais Não são albinos Ele nasceu Todo branquinho Com listras Pretas Eu não sei se depois De velho Ele muda a cor Mas eu acho que não Bem legal Eu achei uma coisa estranha Aqui só Tem dois machos É E uma fêmea Não Duas fêmeas e um macho Quer dizer Charmosa Theo E essa flor Eu vou colocar mais um macho Aqui Vamos ver se é possível Antes eu limpar aqui Animais Adotar novo animal Tigres Vamos colocar Será que dá para colocar um tigre malaio Vamos tentar É Eu tenho que colocar um macho Uma fêmea Caraca Agora eu esqueci Vamos ver certinho Charmosa Theo e flor Certo Um macho Vamos lá Tentar colocar essa outra espécie de tigre Que é o tigre malaio Tá em extinção Em perigo Infelizmente O ser humano acaba Com os animais Ou estão em extinção Ou estão em perigo de extinção É um absurdo isso Tá Vamos colocar esse Pascal Pascal mesmo É pasqual É pascal Vamos ver se é possível Beleza Foi possível sim Então Como eu disse Só podemos colocar aqui Três espécies De animais diferentes Ó O tigrinho tá Correndo igual um louco Vamos tentar ver ele Aqui Que é o meu animal Ele é bem bonitinho É bem simpático Né mano Hihi Ele tá brincando Ele tá se divertindo Vamos ver qual vai ser a reação dele Com Um outro macho Chegando É macho ou é fêmea Esse bichinho aqui Ó Parabéns Blair Hipopótamo Em prado Médio Está prenha Ou prenhe né Ou seja Está grávida Ele nem ligou lá Pro outro Tigre que chegou Esse daqui É o malaio O Xbox Pra me trolar né Sempre Cadê o malaio Que chegou Bengala Aqui ó É um nome diferente Tigre de bengala Com leucismo Bom Bom eu não sei O que é leucismo Mas eu vou Procurar Eu vou pesquisar Eu coloco aqui Na descrição Para vocês Beleza Deve ser Alguma coisa De albino Talvez Cadê o tigre Que eu Contratei O tigre Que é esse Vai aqui ó Tigre malaio Nossa Ele é bem bonito Véi Tem um tigre triste Aqui Felicidade do Habitar Ele não está Feliz com Habitar Essa flor Não sei porquê Será que é porque Estava faltando Um macho Para ela Bom agora Eu chamei Um macho Vamos ver Se ela se anima Um pouco Vamos tentar Dar uma olhada Lá nos hipopótamos Que tem uma Que está Prenha Ou Prenhe Não sei muito bem Se é Prenha Ou é Prenhe Eu gostaria De falar mesmo Se está grávida Mais fácil E aí leões Tudo de boa Preciso colocar E designar alguém Para cuidar dos leões No centro de reprodução Para fazer os animais Se reproduzirem É só vir aqui Fazer esse centro de reprodução Caso vocês não tenham E designar algum funcionário Para cuidar Do recinto Que vocês queiram No caso Esse daqui está cuidando Do prado médio Esse daqui está cuidando Da tundra média O ruim que São poucos Não podemos colocar Tantos Ó Esse daqui está sem ninguém Então eu vou atribuir Aqui a savana grande Que é O recinto dos leões Beleza O que eu ia fazer Tá Ver os hipopótamos Vamos ver Ver se eu consigo ver Quem é que está Prenha Essa daqui Tem até uma mamadeira Ali do lado Não mostra aqui Quando vai ser o nascimento Seria demais Esse daqui é o papai Vamos esperar Nascer o hipopótamo Que deve ser Bem legal O hipopótamo Filhote Bom O que mais podemos fazer Girafinhas Tudo bem aí Vamos limpar As paradas Da girafa Aqui Vamos ver se está Tudo bem Aqui com os itens De recinto Está tudo legal Vamos ver a felicidade De todos Bom Está tudo no verde Variedade de animais E felicidade dos visitantes Daqui a pouco Vai Vai cair Vamos fazer alguma coisa Aqui Deixa eu ver Preço do ingresso Está baixo Beleza Publicidade Eu vou fazer uma publicidade viral Ultra intensidade Vamos ver se chamamos Mais pessoas Para o nosso zoológico Já que o ingresso É baixo Aqui podemos consertar Vamos ver Bom De resto Eu acho que está tudo bem Aqui são os ursos Vamos ver se está tudo bem Aqui com os ursos Bom Deve demorar muito Para nascer o bebê hipopótamo Lá não Então vamos aguardar aí Ansiosamente Pelo nascimento Tem interação aqui Vamos fazer essa interação Interação com mangueira Tentar lavar os animais Aqui É bem complicado Aí está vindo Está vindo Está vindo Ele não é bobo Está calor Aí Que folgado Mano Ou folgada Não sei se é macho Ou é fêmea Está com calor Olha isso Que folga Pronto Acabou a água Acabou a água Você mora em São Paulo Então acabou a água Aí Ele saiu Se Sei lá Esqueci o nome da palavra Se chacoalhando Não é chacoalhando É quando você está molhado Igual cachorro Quando está molhado Que ele se sacode Assim Bom Vou chamar meu carrinho Aqui Como que eu faço Para chamar o carrinho Aqui Vamos até lá O recinto Dos Dos leões Talvez Desce Vamos lá O bom Que não podemos Atropelar ninguém As pessoas Deslizam Para o lado Aqui São os tigres O recinto Dos tigres Também é bem grande Tem uma parte superior Aqui Com uma caverna E tudo mais Ó Temos uma vista Muito boa Daqui Não velho Por que você saiu Temos uma vista Bem legal Daqui Podemos pegar Nossa câmera Tentar tirar Uma foto Do baixinho Ali Ficou bem Bosta Vira para cá Não quer Virar para cá Vamos tentar Tirar De algum outro Tigre Eles não são Muito fotogênicos Não Não gostam De tirar Muita foto Mas o tigrezinho Está lá Preciso lembrar De pesquisar Lá Essa parada Sobre esse tigre Essa foto Ficou legal Até Salvei aqui No meu álbum E beleza Vamos ver Vamos ver se dá Para colocar Alguma interação Aqui Se já tem Só limpar Antes Caraca Item de recinto Interações Já temos Aqui O vidro Vamos tentar Fazer essa interação Brincar com o animal Vou até soltar O controle E aí Vem aqui Cria o baixinho Ali Não tem como Baixinho Isso Vem baixinho Vem aqui Selecionar o animal Vamos ver se ele vem É Ele não está muito afim Não Eu acho Vem baixinho Vem aqui Sua campanha de Publicidade Ultra Intensidade Viral Terminou Ele está vindo Está vindo Baixinho Aqui Que da hora Mantenha As mãos Levantadas Sobre a cabeça Fiz isso Agora Posso baixar Já? Baixei Olha o olho dele Que bonito Esticar os braços Ele é muito Da hora Ele é muito da hora Coloque a mão Abrir a boca Apareceu meu reflexo Ali do lado Coloque a mão de novo Piscar os olhos Piscar os olhos Estou piscando É muito legal Aparecer o reflexo Ali, né? Como se estivesse no vidro Mesmo Estou piscando Aqui, ó Abre a boca Um cliente Para trás Piscar os olhos De novo Piscar um olho Estou piscando Piscando igual Um louco Aqui Ele não quer Piscar não Tá E aí Esse para trás E beleza Uma mão na orelha Que da hora Mãos para cima Boca aberta Ele gosta de brincar, hein, mano Estamos um tempão Já aqui Mãos para cima Boca aberta De novo De novo, mano Você não cansa? Acho que eu preciso Ficar segurando Assim, ó É, agora eu estou segurando Eu fiquei com a mão Para cima agora Nossa, ele não cansa Ele é imperativo Esse Esse tigre, velho Beleza Piscar um olho Novamente Piscar o olho Foi Piscar os dois olhos Abri a boca Inclinar para trás Ele ficou só olhando, né Beleza Abri a boca Boca de novo Oh, tá aí Parabéns San Hipopótamo Nasceu Em Prado Médio Beleza Já terminou Aqui a interação Ele quer brincar mais Ele é hiperativo Mesmo Esse tigre Vamos dar uma olhada Aqui no Hipopótamo Tá Não é possível Localizar o animal Mas Vamos aqui que nós conseguimos Ver ele Aumentamos aí a fama do zoológico Bom, Hipopótamo Onde ele está Esse aqui Aqui Exatamente aqui Vamos limpar antes E vamos ver ele O filhotinho de Hipopótamo Que nasceu É esse daqui Caraca, bem legal Velho Olha o tamanho dele, mano O tamanho, né Ele é grande já, né Mas para Hipopótamo Ele é pequeno Bem legal É Não tem muitas informações Sobre ele O nome dele é San Ou San Ele foi tomar um banho Olha que da hora, velho Que da hora Vou colocar na câmera animal Parece um porco, né Mas não É um Hipopótamo mesmo, velho Bem da hora Caraca Que banho você está tomando, hein Vai acabar a água aí Daqui a pouco Aí Bem legal Bom, então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Fizemos algumas interações aí Vimos Dois animais Filhotes, né Recém-nascidos No caso, esse Hipopótamo E aquele tigre Albino Que eu vou colocar aqui para vocês O que significa Deixa eu até ver novamente Para não esquecer É, vamos ver Cadê o tigre albino Tá aqui Vamos dar uma olhada Tigre de bengala Com leucismo Então vou até anotar já O que é esse leucismo E deixar na descrição Para vocês, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais